A televisão digital já chegou a mais de 95% da população cabo-verdiana, a maior cobertura populacional da África Ocidental, segundo o presidente da empresa estatal responsável pela implementação, que está a desligar todo o serviço analógico. Cabo Verde é um dos cinco países da comunidade econômica dos estados da África Ocidental que estão mais avançados em termos de implementação da TDT, conforme determinou a União Internacional de Telecomunicações. Há cinco anos que a televisão analógica e a digital funcionam em simultâneo em Cabo Verde, mas desde finais de abril que o serviço analógico começou a ser desligado completamente para dar lugar ao sinal exclusivamente digital. O desligamento da televisão analógica começou em 23 de abril e o apagão analógico vai terminar a 25 de maio, próximo na ilha de São Tuantão. A rede TDT de Cabo Verde tem oito canais de televisão e seis de rádio. A implementação da TDT no país começou há sete anos, num investimento de cerca de 1,5 milhões de contos.